Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Salve Jesus, salve Maria Santíssima Começando de novo, Caio Começar de novo, começar de novo Pausa, zerar Salve Jesus, salve Maria Santíssima Sexta-feira, sexta-feira Bom dia a todos vocês Que Deus nos abençoe em mais uma jornada de 24 horas, não é? Quando nós acordamos, nós temos ali, ó Uma grande jornada de aprendizado, de experiência Não é mesmo, não é mesmo As dificuldades fazem parte da evolução do ser Não estão contra nós É importante lembrarmos sempre disso É importante Porque tem pessoas que dizem assim Ai, a vida está contra mim Ai, nada dá certo Ai, que droga Ai, que... Sempre palavras... Sempre palavras derrotistas Negativas Não, mas a vida não está contra nós De maneira nenhuma A vida está a favor de quem está vivendo As situações que nós enfrentamos É para o nosso crescimento A vida é Deus A vida é Deus Bom, aqui nós já quebramos essa ideia De que Deus é um homem que está no céu Olhando pelos seus filhinhos Não Deus é a força que rege tudo no mundo Então, Deus é a vida Então, a vida está a nosso favor Como um pai está a favor do filho Para que ele cresça É assim que nós temos que ver a vida É assim que nós temos que entender Deus Para que assim Compreendamos que Os males vividos hoje São reações das ações tomadas no passado Você sabe que eu lembro aqui Muitas pessoas comentam Poxa, eu gosto muito do baiano Ou da corrente dos baianos E comentam Eu gosto do baiano Zé do Coco Como o baiano Zé da Estrada Porque eles são diretos Mas os baianos Eles têm como objetivo Como todos os espíritos Mas os baianos são mais diretos Eles nos chamam a responsabilidade Sobre tudo o que acontece Não nos deixa cair na ilusão De que o mal que eu vivo Foi criado por alguém Não Eles fazem com que nos responsabilizemos Por aquilo que estamos vivendo Nos responsabilizemos por aquilo que Estamos colhendo O que diz o Cristo Jesus em seu evangelho O que diz A semeadura é livre Mas meus filhos A colheta é obrigatória É lei É lei Não tem como mudar Ah, mas eu sou tão coitadinho Deus Me ajude a mudar A minha situação Mas Peraí Se eu plantei O mal Como querer colher o bem? Como? Se eu plantei Ervas daninha Como que eu quero colher Frutos saborosos? É lei da vida Então eu tenho que me responsabilizar Por aquilo que eu estou vivendo hoje Pois é a colheta Daquilo que eu plantei ontem É ruim ouvir isso, não é? De verdade, é ruim Porque nós queremos sempre acreditar Que foi alguém que nos fez mal E que Deus vai tirar esse alguém E vai nos restabelecer A paz O melhor da vida Mas, gente Deus nos dá o que é de primordial O que é de primordial Para que eu tenha Uma vida melhor amanhã A oportunidade de viver E plantar uma boa semente hoje Adiantará eu ficar a reclamar? Porque hoje eu não estou bem? Não Não vai adiantar Eu tenho que agradecer a Deus Que Ele me permite hoje Semear o bem Para amanhã eu colher o que eu quero Mas, Júlio, o meu problema é agora Tá bom O problema é agora Porque a ação do passado Fez você colher agora Seja o problema financeiro Ah, eu estou devendo horrores Mas, espera aí Se você está devendo Quem se comprometeu? Foi o seu vizinho? Foi o teu amigo? Não, foi você E você não teve a organização perfeita Para se comprometer com aquilo Que era capaz de cumprir Aí Vem problemas financeiros Ah, Júlio, é muito ruim ouvir isso É verdade, é muito ruim Mas é a realidade Se eu quero mudar Se eu quero mudar Eu tenho que olhar Os meus defeitos Para corrigi-los Eu tenho que reconhecer As minhas qualidades Para ampliá-las Somente assim Diante da verdade É que nós conseguimos Vencer Superar Crescer Prosperar E ser feliz Se eu viver Se eu viver na ilusão De que O mal Satanás É que está me atrapalhando O demônio Está me atrapalhando O obsessor Está me atrapalhando Então eu estou me Isentando Das minhas obrigações Eu estou me isentando Porque eu estou jogando A culpa nos outros Deus é por mim Deus é por mim E ele me dá tudo Quanto eu preciso Para que Amanhã Seja um dia melhor Do que Já foi hoje Ou do que está sendo Hoje Ou do que foi ontem Deus está me dando O dia de hoje Não é? Veja o mundo com amor Veja O mundo com amor Então é o tema Do programa de hoje Olha só Cigana Esmeralda Ela faz essa pergunta Por que Olhar o mundo com amor? Por que? Porque quando você Ver o mundo com amor Você ver que O mundo está a seu favor Até combinou Quando você ver O mundo com amor Você percebe Que o mundo Estar a seu favor Não é mesmo? Bom Vamos fazer uma prece? Vamos? Vamos orar? Vamos orar a Deus Para que esse dia Seja repleto De muitas conquistas Não é? Então Só nos resta dizer Senhor No silêncio Deste dia Que amanhece Venho pedir-te A paz A sabedoria A força Quero hoje Olhar o mundo Com os olhos Cheios de amor Quero ser paciente Compreensivo Manso e prudente Quero ver Além das aparências Teus filhos Como tu mesmo Os vês E assim Senhor Não vê-se não Bem que há Em cada um deles Fecha meus ouvidos A toda calúnia Mas também guarda Minha língua De toda maldade Para que só de bênçãos Se encha Minha alma Senhor Que eu seja Tão bom Mas tão alegre Que todos aqueles Que se aproximarem De mim Sintam A tua presença Reveste-me De tua beleza Senhor Para que no decorrer Deste dia Eu Como seu filho Possa te revelar A todos Que assim seja Amém Bom Passo a palavra Então agora A nossa Irmã espiritual Cigana Esmeralda Bom dia a todos Salve Jesus Salve Maria Santíssima Que todos vocês Sejam muito bem vindos Sempre a essa casa Sempre aos cuidados De todos nós Que trabalhamos aqui Nos dias Que podemos vir Sempre E quando vocês também Façam as suas orações E nós Vamos Até onde vocês estão Jesus Deixou A todos nós Todos nós O direito E o poder De ajudar-nos O poder Da cura O poder Do amor O amor Tem um poder Muito grande Sobre Todos os espíritos Todos os espíritos Espero Espero sempre Que todos vocês Tenham sempre Um olhar Um olhar De Deus Um olhar De Maria Um olhar De Jesus Um olhar De irmão Um olhar De mãe Um olhar De amor Para com Todos ao seu redor Para com Tudo Ao seu redor É esse olhar Que vai fazer a diferença Na vida De todos Porque as pessoas Hoje Não acreditam em ninguém Temos que O fio de bigode Já não existe mais Na minha época Só existia Uma palavra Palavra dada Palavra cumprida Agora não Agora se não Assinar Registrar Às vezes Nada acontece Amigos Matam amigos Tiram dinheiro De amigos Fazem Nas pessoas De bobas Mas Nós temos Que ter um olhar Um olhar Sábio Todos os ciganos Têm um olhar Sábio Ele só Deixa de ter Este olhar Quando ele Realmente Está fora Do seu eixo De equilíbrio Mas Todos Todos os médiums E quando falamos Médiums São Todas as pessoas Ser médium É inerente Ao ser humano Então Todos Todos Podem aprender A olhar nos olhos E saber Se aquela pessoa É boa Ou não Se ela pode Nos prejudicar Se ela pode Amar Incondicionalmente Mas nós Também temos Que ter Um olhar De amor Incondicional Como eu estava Dizendo Fazer caridade Mas sem olhar A quem Ajudar Sem querer Nada em troca Só pelo fato De ajudar Olhar 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 Primeiramente O reino De Deus E as coisas Materiais Vos serão Acrescentadas Por que Por que Por que isso Por que a caridade Vem do amor Que nós Devotamos As pessoas Vem do carinho De simplesmente Ajudar De querer ver O outro Bem E esse outro Não precisa ser Parente Não precisa ser Amigo Não precisa ser Conhecido É o simples fato De ajudar Ter esse olhar O olhar De amor Se todos Parassem de discutir Religião Política Futebol Entre outras coisas E olhasse Tudo isso Com amor O mundo Seria muito diferente Porque se eu olho Com amor Eu não vou brigar Por causa de pessoas Que estão Jogando Eu vou olhar Como um divertimento Como uma coisa Boa de se ver Tantas pessoas Juntas No mesmo ambiente Torcendo Cada um Pelo seu time Mas torcendo Vibrando A favor Daqueles poucos Que estão ali No campo Na quadra Essa energia De união E não de ódio E ficar xingando As pessoas Que bobagem Isso Naquele momento São todos Um Para que ficar Se machucando Se machucando Se nós temos Se nós Conseguirmos Fazer com que Todos Encarnados Têm esse olhar De amor Vamos acabar Com essas Brigas Religiosas Sem sentido Guerras Porque eu posso Olhar com amor A religião A religião Do outro E posso Aprender um pouco Mais Com cada religião Isso é cultura Isso é cultura Aprender com os outros É cultura É tão bonito Você vê a cultura O olhar compassivo O olhar compassivo De Deus O olhar de amor De Maria Vamos olhar o mundo De uma outra forma Vamos olhar o mundo Como Deus O olha Deus Olha como Pai de todos E deixa Cada um Ser livre Com seu livre Abitrio Para amar Do seu jeito E apesar Que como Pai É muito Triste Muitas vezes Olhar o seu Filho Amar Com tanto Ódio Dizer que ama Com tanto rancor Dizer que ama Matando as pessoas Em nome dele O amor Precisa entrar Nesses olhos Como as pessoas Que tentam Prejudicar Templos Centros E igrejas Porque não Acreditam E aí Tentam Prejudicar Porque tudo É dinheiro Olhem com Outro olhar Antes Antes de prejudicar Antes de prejudicar Qualquer lugar Antes de prejudicar Seu amigo Antes de prejudicar Uma pessoa que você não gosta Antes de falar Qualquer coisa Tente olhar Com o olhar de Deus Tente olhar E ver E ver E ver o que Aquela pessoa Está passando O que acontece Naquele lugar Estudem Acreditem Tenham fé Creiam em vocês E no sentimento E no sentimento Que cada um tem Creiam sempre Em Deus Façam sempre um estudo Daquilo que vocês precisam Primeiramente Espiritualmente O que vocês precisam Para ficar bem Para respirar tranquilos Ajudem-se Ajudem um ao outro E se vocês conseguirem Ter o olhar De Deus O olhar De Maria Santíssima O olhar De Jesus O olhar De cada espírito de luz Que já veio à terra Que já psicografou Com algum médium Que já psicofonou Que já trabalhou De qualquer forma Se vocês tiverem O olhar Que nós temos Nós estaremos Eternamente agradecidos Porque o que nós Precisamos E o que nós queremos É que tenham Um olhar de amor Um olhar de luz Para com todos Nunca olhem E vejam só O mendigo Ou vejam só Aquela pessoa Chata Que a gente olha E fala Nossa Aquele chato chegou Não Não Olhem como Nossa Aquele senhor Veio novamente Está precisando De novo O que nós podemos Fazer para ajudá-lo A se reerguer O que nós podemos Fazer Para que ele Fique bem E que se venha Todos os dias Venha Com o melhor Com o melhor astral Com a melhor energia O que nós podemos Fazer Para ajudar O que nós podemos Fazer Para ajudar o planeta O que nós podemos Fazer Para ajudar a casa Onde frequentamos O que nós podemos Fazer Para ajudar O lugar Onde trabalhamos O que nós podemos Fazer Qual a energia Qual olhar Eu tenho que ter Para que meu mundo O mundo Que eu Vivo O mundo Que eu estou Vendo Melhore O que nós Precisamos Fazer Peçam Para nós O que nós Precisamos Fazer Para que vocês Consigam ter Essa força É assim Que tem que ser Vocês Precisam Pedir Para nós Para nós Ajudarmos A vocês Resolverem Os problemas Nós Só podemos Ajudar A quem Realmente Quer Ser ajudado A quem Realmente Está disposto A fazer Sua reforma Íntima A força E tudo Que precisam Está dentro De vocês Nós Ajudamos A vocês Que estão Encarnados A ficarem Bem A terem saúde E a ficarem Melhor Como pessoas Como seres humanos Então Tenham Um olhar De amor Ajudem Sempre Sem Querer nada Em troca Só pelo Bem-estar De quem você Está ajudando Só pelo bem-estar Do lugar Do qual você Quer ajudar Seja ele Qual for Tenha em mente O amor Do Cristo O amor De Maria Santíssima O amor De Deus Tenha em mente O amor De cada Espírito Iluminado Que trouxe Que traz E que sempre Trará Muita paz Muito amor Muita verdade Nos conhecimentos Para que todos Possam caminhar Na luz Do Cristo Na luz De Deus Salve Jesus Salve Maria Santíssima Graças a todos O programa Madrugada Com Deus Ele é curto Curto Apenas 30 minutos No máximo 32 minutos Mas dentro Desse espaço Nós buscamos Trazer para você Aquilo que você Precisa a cada dia Por isso que ele Começa no primeiro Minuto De cada Início De dia Então que o dia Hoje seja repleto De muita felicidade Paulo de Moraes Agora é contigo Meu irmão Passamos A apresentar Os quatro Evangelhos Revelação Da revelação Jean Baptiste Roustan Narração Paulo de Moraes No versículo 22 Do capítulo 4 Do evangelho De Jesus Segundo João Pode-se ler Estas palavras Do mestre divino Quando falava A samaritana Junto ao poço De Jacó Vós adorais O que não conheceis Nós adoramos O que conhecemos Porque a salvação Vem dos judeus De acordo De acordo com o pensamento Do mestre Estas palavras Tinham um sentido Especial Com relação A samaritana E se aplicavam A aquela época Mas Ainda de acordo Com o seu pensamento Tinham um sentido Geral Como ensinamento Dado aos homens E se estendiam Ao futuro A última frase Porque a salvação Vem dos judeus Leva a compreensão Delas Segundo o espírito Que vivifica Desse duplo Ponto de vista Proferindo a frase Citada Jesus aludia As encarnações De messias De ordem inferior Relativamente a ele Que se verificaram De contínuo Na nação judia Afim de manter Puro O pensamento De Deus E preparar O advento Do verbo Quanto a samaritana E a todos os homens Entre os quais O pensamento Puro de Deus Se alterara Por efeito De erros grosseiros Ou de culto Idolátrico Esses todos Adoravam O que não conheciam Porque entre eles O pensamento De Deus Não se conservara Puro Nós porém Os judeus Adoramos O que conhecemos Por isso Que entre os filhos Da judéia Os profetas Mantiveram Puro O pensamento De Deus Essas palavras De Jesus Se dirigem Ainda hoje A todos os que Depois da sua Missão terrena Se afastaram Da ideia Pura de Deus Conservada Pelos profetas Entre os judeus E multiplicaram A divindade O pai O pai O Deus Uno Indivisível Tentando encerrar Na unidade A pluralidade Elas se aplicam A igreja romana Como a todas As seitas Cristãs Dissidentes Que por meio Do dogma Humano Das três Pessoas Adoram Não somente O pai Mas também O filho E o espírito Santo Não obstante Haver Jesus Como o haviam Feito Moisés E os profetas Proclamado A unidade E a indivisibilidade Do Deus De Israel Quando disse Dirigindo-se Ao pai A vida eterna Consiste em Te conhecer A ti Que és O único Deus Verdadeiro E em conhecer A Jesus Cristo Que tu Enviaste Vós Adorais O que não Conheceis Devendo Adorar Unicamente A Deus O pai Adorais O que não Conheceis Adorando O filho E o espírito Santo Pois que não Sabeis Quem é o filho Nem quem É o espírito Santo Adorais O filho Que é uma Criatura De Deus Filho Bem amado Do pai Seu filho Único Pela sua Superioridade Porque superior A todos Relativamente Ao planeta Terreno Pela sua Pureza E pelo Poder Que o pai Lhe outorgou Adorais O filho Que é um Espírito De pureza Perfeita E imaculada Vosso Messias Vosso Protetor Mas também Vosso Irmão Por quanto Em sua Origem Partiu Do mesmo Ponto Inicial Que vós Outros Para chegar Onde Havês De chegar Isto é A perfeição E que a ela Chegou Sem jamais Havê falido Momento Esse Que se oculta Na noite Das eternidades Adorais O Espírito Santo Como se Foram Uma Individualidade Quando Essa Expressão Figurada Designa Um conjunto De criaturas De Deus Nas Nas quais A vontade Divina Se Reflete O Conjunto Dos Espíritos Do Senhor Dos Puros Espíritos Dos Espíritos Superiores E dos Bons Espíritos Encarregados De executar As Vontades Do Pai De Transmitir Até Vós Mesmo Até Mais Abaixo Aos Planetas Inferiores Ao Vosso A Inspiração Divina Compreendendo-se Também Naquela Designação Simbólica Os Messias Os Protetores E Governadores De Planetas Como Jesus Primeiro Os Ministros Do Pai E Todos Os Outros Enviados Ou Missionários Seus Ministros Ou Agentes Dentro Da Ordem Hierárquica Que Lhes Assina A Elevação Espiritual A Igreja Romana Não Relegou Para Segundo Plano O Pai Fazendo Do Filho O Objeto Exclusivo De Seu Culto De Adoração E O Culto Prestado A Maria Já Não Ameaça Substituir O Que Ela A Igreja Presta Ao Filho Mas Virá O Tempo E Já Veio Em Que Os Verdadeiros Adoradores Adorarão O Pai Em Espírito E Verdade Esses São Os Adoradores Que O Pai Quer Estas Foram Palavras De Atualidade Para Aquela Época E Palavras Ditas Para O Futuro Acompanhe No Próximo Programa Mais Um Trecho De Os Quatro Evangelhos Revelação Da Revelação Jean Baptiste Roustan Esse é o programa Madrugada com Deus Somando a você Somando Não Subtraindo Somando Somar O seu conhecimento A sua fé A sua crença Para que ela se fortaleça mais Soma Lembre Soma Não Subtração Tá certo? Estamos somando Que a paz de Deus Do Cristo De Maria Santíssima Esteja agora e sempre Em nossos corações Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você De você